Bora lá, vamos começar então. Saudade de vocês, saudade também, Thomas. Vamos começar. Prepare-se, gente. Estamos sempre aqui. É, é verdade, mano. Só falta o Bruno aí, dá ok. Se vocês quiserem, Dan e... Não, verdade, Dan não. Vitor e Bruno. Se vocês quiserem, tá em call. Exclamação Discord, vocês recebem o convite por sussurro, o link do... Servidor do Discord, tá? E lá, vocês vão ter a sala de espera. Na sala de espera, vocês avisam aqui no chat que eu puxo vocês, tá? Pra quem é privilegiado, inscrito no canal ou doador do canal, tem acesso... Livre pra... a sala de call. Então é só mais essas informações pra quem quiser entrar mais facilmente aí na call com a gente, tá? Eu que tô ausente demais, muito ocupado. Não, tranquilo, Thomas. Isso aí é super normal. Eu entendo super bem isso aí. Daqui a pouco eu vou estar nessa situação, bem provavelmente, porque eu vou jogar zardinha. Não vou fazer... Oh, dificilmente eu vou parar pra ficar fazendo live, cara. Dificilmente eu vou parar pra fazer live no sábado. Triste que hoje eu não tenho como... como ir no Discord, né? Ah, que pena, Vitor. Fica pra próxima. Ou como discar, não sei. Ou como discar... Ou dançar disco, não sei. Vai ficar... Ery, ery, ery. Freve de... Ah, não, cara. Eu des... Começou um best. Oh, caraca. Eu teimo isso, cara. Liga a manada. É tudo assim. Oh, velho. O Thomas é safado. Thomas é safado. O Thomas também. Entra em call. Nem joga o jogo. Quero ver vitória. Vamos pela vitória, o Thomas. Vamos pela vitória. Aqui é mergulha, gente. Esse negócio aí... Molega, é só chegar e mergulhar. X e quadrado. Ou B e Y. Ele já tacou. Vou no meio. Não é aqui. Tá, então eu vou na direita. Tá, é todo direita. Tudo direita. Tá. Todo esse aqui, onde eu fui. Tá, errei já. Eu acho que é pra cá. Errei de novo. É. É baixo pra baixo direito. Eu segui, vamos nessa. Tá, tem uns pensativos aqui. Não sei, cara. Ai, ó. Tão indo aqui. Pronto. Ah, tá. Os pensativos aí. Acho que eles estão ainda ali. É pra cá, pra cá, pra cá. A direita. É aí mesmo? É. Vem. Tô bem. Ah, meu Deus. Já entraram, cara. Vamo, vamo, vamo. Ganhamos, ganhamos. Pra trás, pra trás. Vai vendo na live, gente. Vocês sabem. Vem na live, vocês conseguem ver o caminho. Tem lag. Tem lag. Isso, ganhamos. Tamo em primeiro, gente. Oh, que esculacho. Vambora. Chega aí nessa cateta. Vai lá, Melfi. Boa tarde. Ó, tamo em primeiro ainda. Aê, show. Vai jogar com a gente, Melfi? Ah, cara, é musiquinha, cara. O cara tá aqui, não, gente? Boa, aí sim, ó. Melfi vai jogar junto com a gente aí. Let's go. Cara, e o pior é que foi meio intuição, tá ligado? Eu fui vendo assim, ó. Eu estou lendo a mente dos outros. Vamo ver onde é que eles vão. É tipo isso mesmo. Volta. Ali. Ah, não. Volta. É do outro lado. É isso mesmo. Eu só vejo os três que estão aqui na área azul e não sabem. Eu vou cair! Eu vou cair! Gente, aproveitem esse negócio de comando, cara. De áudio, que é brincadeira. Só pela zoeira mesmo. Acho que não. Não vai dar! Não vai dar! Ah! Hoje é segunda-feira! Spoiler! Passando os arcos, passando os arcos, eu tenho uns arcos aqui perto, já pegar um, eu também, isso time, fica atento, fica atento, não ladrão não gente, calma aí, cuidado no golpe, tá no golpe, boa boa, isso pula, boa, estamos perdendo ainda? Caraca, estamos perdendo, peraí, 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 droga, 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 boa, não, droga, 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 droga Boca Vinha que dá Que pena Você errou Puts como é que o cara pegou? É Beth Richard Ah meu Deus do céu Boa 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 Não pegou no alto Cara a gente ta perdendo o time Meu Deus Nossa Tô invisível Tô invisível Tô invisível Ai meu Deus do céu Caraca Nossa perdemos gente Pô 35 Não vai da Ai caraca Meu Deus Tô invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Saga de problema hoje Não tem problema não Sumiu 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 aqui Acabou gente Perdemos Nossa Eliminados Deus é mais Deus é mais Se divertindo né Melph Sumiu Sumiu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É Vamos lá Saindo Pronto Pronto aí Caio Oi Ah E nessa loucura de dizer Que loucura Vou negando essa loucura De passar essa loucura Eu preciso pegar isso ai cara Esse ai é o que me deixa louco Cara Igor Igor Eu preciso pegar isso do Do Da loucura Nem nessa loucura Vou dizer que essa loucura Vou negando essa loucura Desfaçando nessa loucura É só isso É muito bom cara Arthur Que nossa Tô eu aqui esperando o jogo começar e era só eu apertar pronta Eu tô morrendo ai A gente tinha falado Pô Meu Deus Viajei legal agora Tranquilo Tranquilo Cara eu preciso pegar pra Loucura Exclamação loucura Pra ver se eu consigo pegar Fazer Porra vai ficar muito burro É que era loucura É que era loucura Cara eu errei muito Do lado assim ó E nessa loucura Eu vou ficar nessa loucura É que foi essa fase ai que eu perdi Eu tô muito jogando Gente pra ficar muda cara De ver muda Gente não sabe Eu também tenho que botar isso ai Que eu tenho que botar isso ai também Pô cara Preciso Preciso mano Preciso botar esses comandos Cara é só pra rir cara Tem a comando só pra rir Tem que colocar uma pro vídeo também pra acordar Pra fazer live de novo Ah é Pra dar uma Um susto né É isso mesmo O mais que tem é o Cassino Caiu Caiu Tá na live Quer deixar a cama Ai Levanta e anda Levanta e anda Ah mentira Putz mano Tô tentando chegar ai Ah não mano Ah que droga Vamos que tá Vamos time Vamos time Vamos time Tá safe Pera ai Ah caindo Que legal Pera ai gente Esse aqui é show solo É grupo não Oi? Esse aqui é show solo Show solo? Eu to praticado Vocês ainda não Ah não Pô tomando show solo cara Vamos quitar então Ah é Melhor Melhor né Tinha aquele expectativo Bora sair da sala gente Eu entrei e eu achei que não tivesse mudado A ocura é a ocura Exclamação Bermuda Tira essa bermuda que eu quero essa bermuda É muito bom cara Eu vou ter que pegar Vai no cabeleireiro Cabeleireiro Exclamação Cabeleireiro Vai ser difícil escrever Cabeleireiro 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 Ou sou eu o Jorge né É Sou eu Seu Jorge Ai o que tristeza lá Ai o que tristeza Ai o que tristeza Luando oaki diz É só isso Não tem mais jeito Acabou boa sorte Não sei o que dizer São só palavras Tudo o que sinto Não sei falar Que tristeza Tudo o que quer me da Ah tem um desse também da Vai necessitar mato Tem um desse Não tá funcionando Como assim não tá funcionando? Tá indo? E eu apertando o A achando que era Mario Kart, maluco Apertando o A no 2 Achando que era Mario Kart Usei tanto que bugou E aí? E agora? E agora? Ó, um monte de gente pra cá, menino Um monte de gente pra cá Nossa, eu acertei! Era uma bem no começo na esquerda Na esquerda? É, no momento que você desce o tobogã, na esquerda meio... Noroeste Não sei, cara É? Era por aí Acertei Agora só não lembro qual que eu fui Errei, não é isso não, não é isso não Não? Ah tá, beleza E aí cê... Será que é aqui? Não, não é Não, não é Meu Deus Cadê vocês? Acertei! Acertou? Acertei! 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 Ah, eu vou seguir, vou seguir, vou seguir O Vitor já passou, boa! Nossa, eu voltei, mano! Também voltei Cadê? Eu não vi onde vocês entraram Ah, tô ferrado Acertei? Ah não, voltei! Que merda! Vocês voltaram ou... Você acertou, Gengi? Acertei, acertei Então, peraí Ai, ai Agora eu tô perdido Não sei onde é Só preciso acertar aqui Também tô perdido Os cara tão perdido, eu não sei onde é que é Peraí, eu já tinha entrado ali Entrei aqui Então, antes de passar mais um ali Caraca, ferrou Ah, errei Legal! Já era pra te seguir Cara, vou por aqui Vou por aqui, vou por aqui, por aqui Não, não é Não é, não é, cara! Ah, sai de estar falando Meu Deus do céu Tô num labirinto infinito Mil desericórdia A gente também A gente também tem aqui, né? Vou pra frente Deixa eu correr o caminho Pra frente Cadê? Qual que é, meu pai do céu? Meu Deus, cara Que raiva Eu odeio esse M.I.Games, cara Posso pressentir o perigo e o caos Eu não sei onde eu tenho que ir Agora vai me amedrontar Com a minha mente voa mil lugares Eu já fui quase em turno E a imaginação me dá forças pra voar É, é, realmente Precisava de roda nessa hora Dá loucura Ah, por algum acaso vai pra um tubo Ganro a roda Só no EF É isso Eu nem fico Ah, que droga, mano Eu finalmente achei Que ia por tipo um tubogã rosa Mas aí acabou aqui Meu Deus do céu Tô invisível Tô invisível Para, Delta Chega Tô invisível Delega o freio motor Tô invisível Tô invisível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Tô invisível Tô invisível Deu bloc? Não deu bloc, cara Como é que deu bloc? A DM, caraca Não bloca a DM Meu Deus do céu Deveria ter colocado a DM Não devia ter colocado a DM Ficou minha DM Não, não, não Cara, tu conseguiu cair? Consegui Caraca Foi na hora que eu fui descer do tubogão Eu acho isso muito previsível É porque eu não vi o vão, gente Eu vim para ver um ADM tomando bloco Caraca Mas se bem que eu bloqueei, cara E não deu certo Que que aconteceu? Que poderes que eu dei para um ADM É capaz dele bloquear Eu sou o Bumafu, eu, você, eu, eu, você, eu Eu sou o Bumafu, eu, você, eu, você, eu Eu sou o Bumafu, eu e você, eu e você Eu sou o Bumafu Meu Deus Desenterrou Caraca Eu acho que eu cheguei Nem todo mundo chegou Caraca, mano ADM tem poderes infinitos, cara É maior do que o stream Aí, ó Esse cara tinha ido para onde, mané? O cara voltou tudo Ela avacalha a minha live Eu não quero nem saber O melhor ator, isso aí vai para o YouTube Exatamente Caraca, é mesmo? Ah, como foi, né? Eu não faço isso, não Ai, Jesus É igual faculando, faça-te a burra Aceita É, sabe? Rapaz, que bagulho é esse aqui? Esse aqui você tem que sobreviver É Recomendo ficar no meio E evitar ser pego pelos rinocerontes Desonra para tu! Desonra para tua vaca! Desonra não, gente Eu estou jogando na moralzinha Foi salvo pelo trampolim Olha, na bunda do rinocerontes aqui Fica aí, lá é ele Não, 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 não Me deeeem Ah, eu escapei Eu escapei Fica aí, fica aí, Caio Pula em conta, eu estou invisível Estou invisível Estou invisível Estou invisível Estou invisível Cara, com uma vez que ele pega Ele cisma contigo, tá ligado? É Cavalo Cavalo É, é maluco É, mas eu te capo no pé dele, meu velho Igor Soares, 56, diz a HJ Aprendemos a não mexer na bunda do rinoceronte Aprendemos a não mexer na bunda do rinoceronte Cavalo Eu vou te dizer Eu vou ser num em um em um em um em um em um em um Tu em um, tu em um Tu em um O que é que eu to ouvindo? Deixa eu aumentar Cara, sou muito bom Chegou numa parte que simplesmente Tu em um, tu em um, tu em um Sumiu Caraca Tem umas paredes, não? Tinha um negócio de plataforma Evite as paredes e mantenha isso na plataforma Ai, meu Deus Gazi, Gazi que vai dar merda Vai. Tô com a minha skin, vai dar merda mesmo. Vai dar! Vai dar! Vai dar sim, gente. Sei lá. Sempre pensa na coisa... Errou! Errou fio, errou fio, errou rude! Vai dar certo. Meu tio, uau. Vai comer, vai comer, vai comer. Não me empurrar não, cês porra. O outro fazendo galinha, cara. Tá, 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 tá. É um pato fazendo som de galinha, cara. Como assim? Agora vai ficar mais tenso. Ai! Olá. É... É... Ai, meu Deus do céu. Ai! Ai, meu Deus do céu. 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 Por enquanto. Já saberemos o dia de amanhã. Nem o amanhã sabe que a gente vai sair. 30 segundos ainda. Ui. Ai, não. Tô melhor do que quando eu joguei sempre jogando agora mesmo. Tô melhor do que quando eu joguei. Tô melhor do que quando eu joguei sempre jogando. Sobrevivemos! Quantas pessoas foram desclassificadas? Quase ninguém. Mais dois ainda. Não sei, não sei. Pega, pega aí, Felipe. Como assim? Pegar o rabo dos outros. Pegar o rabo dos outros. Ninguém vai pegar o rabo de ninguém não. Cuidado, hein, cara. Ninguém vai pegar no rabo não, rapaz. Lá ele, sai pra lá. Use ZR. Bagulho de pegar o rabo dos outros. Doce é uma carena. Doce é uma carena. Faz o bracinho igualzinho. Bora, time. Eu tenho que segurar no rabo aqui, peraí. Fica em safes aí, vou roubar. Falou. Bora, Victor, vou roubar. Ai, caraca, levou um teco. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível, tô invisível. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Ai. Caraca, mano. Caraca, mano. Não, não, filha da priola, cara. Ih, sumiu. Caraca, ele sumiu. Gente, ele do nada sumiu. Caraca, maluco. O cara sumiu na minha frente, cara. Que doido. Vem cá. Tchau. Ih, 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 ih. Sumiu. Sumiu. Ué, cadê? Sumiu. Sumiu. Eu tô de boa aqui. Serão sem a... Ah, droga. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Desliga o freio motor. Tô invisível. Tô invisível. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Sai. Sai. Ai, tô tentando. Ai, não tem problema. Hoje eu vou dois aqui. Hoje eu tô indo pra casa. Ae, peguei. Droga. Subiu. Ladrãozinho. Meu Deus do céu. Ai, caraca. Ui, quase, mano. Vai dar sim, gente. Tamo ganhando. Confia. Fiz com o laxo. Vambora, cinco. Quatro. Três. Dois. É o braço do bicho, mano. Ganhamos. Ae. É, porra. Ah, garoto. É o bravo brasileiro. Roubei o rabo de alguém. Não, eu confio em nós. Quer dizer, confio em você. Ué. Só digo uma coisa pra galera do YouTube. Descubram no próximo episódio. Será? Você, Axel? Cadê o Axel? O brabo. O brabo do Piauí, mano. Verdade. Cadê o Axel, gente? Ou será que não? Exatamente. Cadê o Axel? Mano, a gente tá perdendo já. Não, tamo ganhando. Tamo ganhando. Tamo ganhando. Joga. Ah, esse cachorro quente azul se ferrou. Tamo caí! Ferrou de novo o outro aqui. Sumiu! Tamo caí! Ainda não consegui pontuar. Não! Ah! Tamo perdendo. Agora tamo perdendo. Ponto E aí. Droga! Sumiu! Não aparece nenhum aqui. Maneiro que tá toda hora mandando o combino. O... O... Os comandos sumiu. Ai, caraca. Sumiu! Eu peguei! O negócio sumindo aqui. Consegui outro bom aqui, ó. Maravilha. Boa, 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 boa. Bora, tamo 26 aqui. Vamo mantendo, vamo mantendo. Não, tá claro. Tô tentando aqui, gente. Tô caí! Subiu! Não, 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 não. Droga, pegar um lourado não. Não, não, não. Não, não, não. Conseguimos, conseguimos. Tô muito melhor que o azul. Outro lourado. Peguei. Nossa, azul pegou, mano. Ah, que vacilo. A gente é qual? É o azul. Vermelho, vermelho, vermelho. Não, vermelho. Vamo lá, azul. O amarelo com certeza ganhou. Droga. Droga. O caí! Pegou. Até a sequência. Droga, amarelo. Aê, o dourado, o dourado, o dourado, o dourado! Não! Ah, amarelo. Caraca, mano. Vamo descer, não. Vamo descer, não. Vamo. Foi. Juntuei mais um. Não! Caraca! Ah, errei. Ah, mas alguém pegou. Calma lá, tamo com 10 a mais. Tá ainda suave. 10 segundos também. Vai perder, vai ganhar! Vai perder, vai ganhar! Vai perder, vai ganhar! Perdeu! Tá certo, tá certo. Tinha que vir dois dourados de uma vez pra gente passar. Calma! Calma! Classificamos, classificamos. Tamo bem. Ufa! Sumiu! Caraca! Isso aqui é o do tal da... Vamo ver quem é que tá... Se você não tá modificado, Caio, socorre! Socorre! Se a... Se... Se esconde, qualquer coisa. Tô amadosoado. Ah, não. Vou pegar a amarelinha ali. Amarelinha aqui no canto. Vou pegar aqui. Vai lá. Ó! Taca-lhe pau nesse carrinho, Mar! A vida eu consegui pegar. Ladrão! Mano! Ai, perdi ele! Taca-lhe pau nesse carrinho, Mar! Eu não vi, JG. Não ia segurar. Já dá, mãe. Ele aqui em cima, JG. Ladrão! Mas caí é que eu vou pegar. Taca-lhe pau nesse carrinho, Mar! Pera aí, JG. Dá pra fazer um esquema. Eu tenho que segurar aquele cara. Vou tentar pegar ele também. Ah, não, não. Olha o outro ali, olha o outro ali. Ai, Dreamy! Taca-lhe pau nesse carrinho, Mar! Ai! Ai, não, não, não! Não vai pegar! Só vai pegar! Não! Nada aí! Nada aí, Kai! Caraca! Só tem ele! Só tem ele! Caraca! Taca-lhe pau nesse carrinho, Mar! Taca-lhe pau nesse carrinho, Mar! Que droga, mano! Perdemos! Ele ainda mete um pelos poderes de Grace School, meu Deus! É! Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! 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 Caraca! Que picha é essa? Faz uma cartaz! Tu nunca foi, não? Vai, Luan! É essa daí, não? Ah! Esse bagulho... Vai, Luan! Parece água, você pula mais alto! É! Ah, isso aí eu percebi! Talvez! Eu também sou tão burro, assim, quanto parece, não! Putz! Eu não acredito que eu não vi! Eu caí! Droga! Também caí! Não era pra ter caído aqui, não! Oh, caraca! Porcaria de laranja! Oh, mané! Sacada! Me empurraram! Oh, laranja do demônio! Vamos lá, passa! Isso, obrigado! Só a uva passa, cara! Porque aqui tá difícil! Ah! 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 Não! Não! Não cai não! Cai não! Caraca! Eu vou ficar atrás, mano! Eu tô indo aqui, confia! Ai! Filha da mãe! Do pai também! Aê! Obrigado por me jogar fora! Ah! Um defraído no pinball! Nossa, cara! Eu esqueci! Uh! E pinball aqui é a de demo, hein! Passei! Boa! Também passei aqui! Ah! Vamos lá! Caraca! Isso aqui! Caraca! Olha essa pin! Isso aí! Vai cair! É timing! Tem que ir pulando! Eu entendi! Vai na ponte pulando! Bora, bora! Não! Ah! Ah! Pinball, cara! Ponte pinball aí! Caos! Não! Vamo! Tô indo! Ah! Não! No finalzinho! Cadê a Melfia? Melfia tá aqui ainda! Ah! Meu Deus! O cara tá triste ali! Caraca! Ah! Ela caindo sozinha, cara! E agora? Tem que ir pra onde vir? Tão top 6! Tão ganhando! Na ponta do pinball ali! Isso! Fica aí! Fica aí! Ah! Eita! Eu! Classificamos! Foi! Foi! Ah é! Foi! Caraca! É! É! Porra! Aqueles dos portais ali dá no fono! Que isso! Quero aquele que ia ficar lançando as bolinhas que explode nos outros! Esse que é maneiro! Ah é! Saudade desse aí! M1 só gosta de tudo que... Que faça maldade com os outros! Exatamente! Não sou eu! É! É! Exatamente! Não sou eu! É! 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 Não sou eu! Corre! 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 Fica no meio Fica no meio Aê meu cara Sem ninguém empurrar Estou empurrando aqui Oi, oi Estou empurrando o meu carrinho de pipoca Corre, corre Corre Caraca, já vi outro Tem que pular agora Pula a corda É degrau, é degrau Vamos Putz Um degrau ainda Sacanagem É, me lasquei Ele mara o meia-clatra agora É, só pra quem jogou o meia-clatra Meta, caraca Pera Eta, 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 eta Ai Parece que acabou o pau Não cai não, M1 Não cai não, M1 Vai, M1 Puts, desclassificados Só falta um agora É Não, não, todo mundo Foi todo mundo morreu Foi todo mundo, meu, foi eu Todo mundo Todo mundo morreu Acabou Todo mundo morreu Caraca, esse foi difícil, hein Não, esse aí foi o maior sacanagem Esse eu nunca vi, não É, vamos quitar Vamos Vamos Quitei Bora lá Pela vitória, gente Que vai dar bom E vamos Mulhaçais, passando É o Mikeleônidas Caraca, eles vão, os caras são monstros, mano Os caras tudo vão pra esquerda, né Ai, caraca Olha, GG, tá bom Pode, GG A bola Olha Olha a bola Só agora carregou minha skin Nossa Caraca, caiu muito feio agora É, tá bom É, tá até agora Só jujupa normal, hein Pô, os caras tão Tão já lá na frente, meu Deus Tá feio, tá feio Vamos, 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 vamos Tá atrás, tá atrás Segura aí, Chapolin Ah, não Foi Auto-cai Vai, Kai Não, tá de boa Vai, vai que dá Nem preciso fazer a piada Ah, tudo Vai que dá, Kai Só aí, só aí Vai com a bola Tem tempo, tem tempo Ele vai na direção da bola, cara Putz Vai, mano Vai, mano Isso Terceiro Caraca, cara Tá difícil pro maluco ali É FINGERBROWS Vai Às vezes eu esqueço Que a live é ao vivo É, faz sentido, né Vamos lá Pegar o rabo do pessoal ali Tem o Ozzy Osbourne com a gente Aí sim Ele ia pegar o rabo do meu amigo Pega aí Caraca 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 Que ladrão Droga Tá todo mundo na esteira aqui Nossa Vem cá Nossa Capolin Boa Azul, vamos azul Caraca Caraca, mano Caraca, mano Tá muito misturado É Tem que pegar Tem que pegar do time verde Ah, perdi o rabo Ih, que engraça Peguei Acho que eu peguei Ah, peguei Peguei Cadê a contagem agressiva? Não, filha da mãe Dez segundos Dez segundos Vão lá, vão lá, vão lá Dez segundos Peguei Ah Não Filha da mãe, cara Quatro, três Ah Ah Dois Nossa Segurei 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 Não É, ficou com mais Gente, ficou com mais Adorado ali, ó Mais próximo, mais próximo Vale com Ozzy Osbourne Vamo lá Não, não dá não, não dá não, gente Vale o mais próximo Peguei Boa Boa, time Droga Ainda não consegui pegar Não Não Em cima Aqui do lado É Um dourado ali Ai, meu Deus Sai da frente Peguei um dourado Vamo vermelho Vamo vermelho Caraca, o maluco se jogou De uma tal forma ali Que ele pegou o negócio Caraca, eu não consigo fazer Ai, meu Deus do céu Não parece nem um dourado Não parece nem um dourado Gente, tamo perdendo Tamo perdendo Zay Bora Boa Bora que dá Bora que dá Boa, boa, boa 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 Caraca, daí é difícil, né Mas Tá, até agora eu não fiz um ponto Basta aí Nossa Um dourado Não, mano Um dourado ali Azul Eu atrapalhei o cara Eu atrapalhei o cara Ah, não rolou Vamo lá Pega um V Vamo, 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 vamo Mais um 35 35 Nossa, gente Tô muito pra trás Vamo perder Caraca Nossa, mano É Só porque eu falei Só porque eu falei Peguei Boa 5 4 3 2 Vamo Vamo 47 Foi Meu Deus Boa, M1 Boa Boa, M1 Quase Dourado O que eu reclamei Apareceu Incrível Aí, ó Aí, tu gosta de pegar o rabo dos outros Agora tá na hora de pegar na bola Agora vai ter que afirmar as bolas Quem pegar nas bolas o que? Tem que pegar na bola agora Vou tacar a bola no buraco dos outros Não, tu tem que pegar Pegar na bunda Pega no... Já fui explícito agora Pega no rabo Agora pega nas bolas Eu não sei vocês Mas vou para o gol Alô aí Estou indo para o gol Nossa E com o motivo E com o motivo Vai Aê O que? De pegar nas bolas? Não Boa, 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 time Não, droga Pega a bola, pega a bola Me debrou, me debrou Nossa Gente, vem, vem, vem Tenta fazer um, tenta fazer um Nossa, me chapelou Pega no rabo Pega no rabo Pega no rabo Pega na bola Pega no rabo Ah, tomamos o gol Aí meio atirou Ah, cadê a outra bola? Ah, ele está indo para o gol também Não, mano Nossa Que esculacho Não, cara Que esculacho, mano Vou para o ataque Vamos nessa Vamos Se for possível, né? Gente, joga Joga, joga Joga e joga, gente Eu estou tentando Acho que para mim é melhor Pegar o rabo dos outros Droga, droga Ih, caraca Nossa senhora Caraca, 7x1 É sério? Já zero, eu acho Futebol americano Como assim? Oh, pelo menos tem um Boa Cadê a outra bola? Tenta um bola Ah, olha ali 7x1 7x1 Caraca É, 7x1, gente Caraca, esculacho Bolou no striker, né? Bolou aqui É Brasil e Alemanha É, total Gente, vai fechando por aqui mesmo Então, não rola É, total É, total